Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sout Fishing Brasil Ele se emociona, ele não pode me ver Como de praxe, ultimamente, estou fazendo a introdução dos vídeos, meio-dia Então, sejam bem-vindos, vamos parar para almoçar agora Não, mas agora é 11h40, você está mentindo, mano Ah, meio-dia, 11h40, hora de almoçar, não é coisa Eu não tenho relógio aqui, eu não estou usando relógio Então você pode passar, fazer propaganda falsa aí, mano Estamos aqui no Tocantins com o guia Vitor Silva novamente Pelo terceiro ano consecutivo E já saiu peixe grande, vocês vão ver aí Ou já viram, não sei como é que eu vou editar esse vídeo A gente vai parar para almoçar, primeiro dia de pescaria Vamos mostrar muito peixe para vocês aí, beleza? Acompanha aí, se inscreve no canal Contato do guia Vitor Silva na descrição do vídeo aqui Se vocês quiserem vir para o Tocantins O cara é que tem um trabalho longo e duradouro aí, beleza? Vamos lá, bora! Olha lá Ui, ui, ui Ei, garoto É bom, hein? Vai que está no topo, pode ir para cima Ixi, é peixe bom, hein, galera? Ai, cara, aquele que tem que estar ali ainda, hein? Nossa, velho, peixe grande, velho Reza, hein? Está aí, está aí, está aí Segura, segura Está embaixo do barco Fica aí, fica aí, fica aí, Azaf Galera, peixe grande Peixe bom Nossa senhora, velho Tem mais um pau aqui Ai, caralho Galera Está no pau? Não, agora saiu Não, está no pau de novo Puta merda, não posso perder esse peixe, velho Não, não, não Perdemos? Não Mano Segura aí Libera a carretinha Tudo na mão Não, não, está aqui Tá, 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 tá Tá solto, pode soltar Você está indo todos os tocos Cara, eu não consegui nem ver a cara dele ainda Pera aí Caraca, velho Pelo menos aqui eu estou olhando Galera, várias x-dai, 16 libras aqui, ó Piscazinha Jump stick, meu querido Vem cá Cadê o boca? Lefa, velho Lefa Cara Esse tucunarei me fez brigar, hein Vem cá, garoto Tu não tem muito o que fazer aí A gata já cansou É bom demais, Júnior Bom demais Olha aí, ó Epa, pai Calma, garoto Olha aí, ó Que lefa Nossa, que peixe lindo Olha só, galera Quadradão Nossa, pegou Você viu o rebojo, né, Victor? Rebojou na isca Veio atrás e deu com vontade Aí a jump stick Vocês sabem que essa isca eu uso muito Gosto muito dessa isca É uma apresentação muito boa pro peixe aí, ó Vamos lá Vamos soltar ele aqui Vamos tirar umas fotos E mandar ele pra vida Vamos lá Nossa, velho Aí, galera Já fizemos as fotos Belo peixe na superfície É sempre mais gostoso Tirar aqui, ó Esse não saía, hein Bem ferrado Bem que ele tentou, né Por sorte Porque ele levou todos os pau aí que tinha do Tocantins Ele quis levar com ele Vou mostrar essa garaté aqui pra vocês Pra vocês Olha o que ele fez na garaté Bicho bruto, velho Tocou nos pau, não quis nem saber Vamos lá Vem cá, garotão Que você é muito lindo Não me faça raiva Não vai cair Aí, ó De novo pra vocês Vamos medir ele, Vitor? Cadê a régua? Vamos lá Vamos olhar ele aqui Vem cá, Vitor Vamos botar o bichão aqui na régua Vamos lá Vem aqui por aqui, Vitor Pra gente mostrar Quando o seu padrinho falar com você Você escuta ele, tá? Ó, galera Na pontinha Boquinha fechada Bateu cinquenta E cinco Cinquenta e seis Cinquenta e seis É, eu julgava um cinquenta e três É, realmente é um peixe bruto Vamos soltar ele aqui, Vitor No sol Que esse peixe aqui, galera Ai, calma Esse peixe aqui Eu quero que vocês venham aqui Com o guia Vitor Silva Pra vocês pegarem ele aqui também Lindo peixe, cara Vamos lá Vamos fazer a soltura dele Vai Quando ele recuperar Ah, que saudade Vai, garoto Dá aquele show pra nós, vai Ai, quando você quiser Quadrado, hein? Machão Vai Valeu, galera Vamos atrás de mais Rapaz, bateu um peixe gigantesco Bateu mesmo? Gigante, 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 gigante Eu vi você fazendo O negócio também Pô, pancada Pancada Só quando o peixe junta assim Na subida da isca Rapaz do céu Que tijolada que você perdeu na minha isca, bicho Pedrada, viu? Olha Toma a linha, bruto Aqui é pescador de robalo, rapaz É peixe ponta Olha Briga, garoto Bora Peixe legal, hein, galera Peixinho bom Bateu no shed aqui O bicho tem disposição, hein Tem disposição Varinha 16 libras Toda envergada Ainda a gente não viu a cara dele aqui Tentar trazer ele devagar Que no shed sabe como é que é, né Depende como tá fisgado Eu quero ver só a cara dele Eu tenho que escapar Nossa senhora Você viu Você viu como é que é o Victor, né Ele fala assim, ó Eu quero ver a cara dele E depois pode escapar Pode, moço Eu acho que foi o que bateu Aqui, ó Conjuntinho Conjuntinho da Isen Aqui eu fazendo serviço, gurizada Shotokan Carretilha super macia Oia O que faz com o conjunto Vem, rapaz E é o machão, hein Acho que foi o que bateu na sua linha, né Sei lá Oi, aqui já Calma Vem cá, garotão Vem cá, vem cá Vem cá Ele não tá afim de vir ainda Ele não vem É assim Peixe é sistemático Vem cá, garotão Deixa ele Vai sair É, acho que pegamos uns uns 60 Calma, garotinha Que tu já tá aqui Nas minhas mãos Calma, calma Já chegou a jogar o shed fora Já E Que é isso, hein, moço Primeiro Não, mentira Segundo arremesso Depois do almoço Navega aí, ó Olha só Que quadrado, velho E outra Olha o cupinzão do bichão Machão territorialista Aí, ó Ah, garoto Que lindo Vamos medir, né Vamos medir Olha aqui, ó Vamos tirar uma fotinha Vamos tirar umas fotos Mostrar aqui O que achou? Hã? Bora lá? Bora Vou medir o bichão, então Olha aí, galera Se liga Na nave Vamos lá Vou medir ele aqui Nossa senhora, hein Fecha a boquinha, querido Segura ele aí, Vitor Ih Ih Quanto deu lá? Fechou lá? Fechei, pô Galera Cinquenta e seis Cinquenta e sete Não Sessenta, pô Não, sessenta é aqui Sessenta é aqui, ó Temos cinquenta e oito Ah, vamos descontar esse rabinho aqui, ó Cinquenta e sete Pra não ter Ah, aqui não é É Aqui é cinquenta e cinco Sessenta, né Então a gente tem, ó Cinquenta e cinco Então cinquenta e cinco Cinquenta e seis Cinquenta e sete Um cinquenta e oito Então, galera Bateu na sua Fui lá cobrir E trouxe ele Lindo peixe Vamos tirar uma foto dele aqui E aí nós vamos soltar Segue aí Que tem peixe bruto demais hoje Vamos lá, galera Vamos fazer a soltura Dois peixão Hoje um cinquenta e seis E um cinquenta e Um sete, cinquenta e oito Que a gente filmou, né É verdade Vamos lá Vamos soltar ele aqui, ó Tenha delicadeza, meu garoto Vamos sair com calma Tu merece ser visto Com a maior tranquilidade do mundo Peixe lindo desse aqui, galera Tem que cuidar Tem que preservar Aí, ó Que placa, hein Olha só Quadrado Vamos lá, garoto Quando você quiser Você tá livre E aí o pessoal fala Do tocantins, meu irmão Isso aqui é um paraíso, cara Olha só Duas máquinas nessas num dia Não é qualquer lugar, não Vamos lá Vai Se você quiser, meu garoto Valeu, galera Vamos lá Tá demais Valeu Boa, garoto Boa Bora Boa 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 Boa